Oi pessoal, estou aqui com meu amigo, Buddy, olhe para a câmera, olhe para a câmera. Graças ao método do John, eu consegui desenvolver bastante o inglês, sabe, isso foi importante para mim, para minha carreira, e graças a isso eu pude viajar a diversos lugares que eu não teria conhecido, conheço 16 países, e sem o inglês isso nunca teria acontecido, já tinha feito inglês em outros locais, em escolas tradicionais, aquele inglês engessado, que não é a mesma coisa, e que realmente não agrega na nossa vida como o método do John, que realmente eu diria que é o inglês inteligente, realmente ele acertou a metodologia, acertou, que eu digo, claro, com muito estudo, que ele sempre foi muito dedicado, e ele desenvolveu esse método, que realmente eu acho que vai evolucionar um pouco como as pessoas estudam essa língua.